Música No dia 22 de junho, a Pedra Agroindustrial realizou o tradicional encontro com os fornecedores de cana de açúcar da usine P. O objetivo foi estreitar o relacionamento com os fornecedores e reforçar os serviços prestados pelo grupo. O evento contou ainda com uma palestra do presidente executivo da UDOP, Antônio César Salib, sobre as perspectivas para a atual temporada na região centro-sul do Brasil. A gente faz esse evento todo ano, em toda usina, já é o terceiro, fizemos na Pedra, na Buriti, agora na IP, semana que vem na usina Cedra. Então marca realmente esse relacionamento mais formal, trazemos uma perspectiva de mercado e comentamos alguns assuntos mais estratégicos nessa reunião. Também foram apresentadas as expectativas para a Safra 23-24. Com essa produtividade a maior que está tendo, nós estamos com expectativa de moer ao redor de 13 milhões e 200, mais ou menos isso. Muito altos em relação à temporada passada, hoje nós estamos com produtividade todas acima de dois dígitos, dois não, três dígitos. Então está uma produtividade muito boa, com ganhos expressivos sobre a Safra passada. De acordo com a Pedra Agroindustrial, o mix de produção permanece alcooleiro. O nosso grupo é um grupo alcooleiro, nós temos aí, produzimos ao redor de 30% em açúcar e 70% de etanol. Essa é uma característica do grupo, fazemos pouco açúcar. A Safra deve terminar por volta de 15 de dezembro, na Buriti e na Pedra na primeira semana de dezembro. Todas vão longe. O diretor agrícola da Pedra Agroindustrial, Sérgio Luiz Selegato, comentou a previsão de operação da usina Cedro em Mato Grosso do Sul. Olha, nós estamos em montagem na usina Cedro, em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Nós temos perspectiva de moagem lá em 2025. Inicialmente era 24, mas adiamos para 25. E esse é o grande investimento que nós estamos aí viabilizando com bastante esforço. Está indo bem, está correndo tudo bem, estamos plantando cana. E esse é o investimento que nós estamos fazendo do grupo, estrategicamente. Então nós devemos, em maio de 25, fazer a primeira safra lá. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!